Júlio Chaves vai nos deixar saudades, uma das grandes lendas da dublagem brasileira. Trabalhou como fotógrafo e na década de 60, iniciou na dramaturgia, fazendo peças de teatro. Na década de 1970, atuou na televisão, em novelas da Rede Globo, entre elas, Irmãos Coragem. Mas foi a partir dos anos 80 que mergulhou no mundo da dublagem, dedicando mais de 50 anos de sua vida à profissão. Emprestou a sua voz em diversos trabalhos para atores como Mel Gibson, Russell Crowe, Andy Garcia e Tommy Lee Jones. Nos desenhos, era a voz do Arqueiro da Xirra, do Marlin, de Procurando Nemo e Procurando Dory, e o Max Tenson, de Ben 10. Com sua voz marcante e única, Júlio Chaves ficará para sempre em nossa memória e habitará nossos corações. Confira aí alguns de seus trabalhos. Ah, Lola, meu amor, quando vou poder pagar o seu jantar? Nick, eu não sei por que não acredita em mim, eu não sou o seu tipo, pode acreditar. Ah, sabe que tem um boato de que eu vou receber novidades no trabalho hoje? Eu posso levar você para sair comigo, para comemorar, tomar um café? Só para lembrar, eu trabalho numa cafeteria. Você parece tão estressada. Tô, eu tô estressada, tô estressada e com muita coisa na cabeça. Ah, então não vamos falar disso agora. Eu posso te encontrar aqui amanhã às 10, 10 e meia? Ah, tá, 10 e meia tá ótimo. E você é um encontro? É um encontro, obrigada. Eu não gosto do jeito como ironiza minhas camisas dele. Tente de novo. Tenho sido muito paciente com você, Buddy. Cuidado com a fúria do homem paciente. Eu tô falando sério. Muito sério. Tire sua roupa. O que você disse? Tire logo a roupa. Eu quero mostrar uma técnica de redução de estresse. Será bom pra você. Tirar a minha roupa? Peraí, você quer me ver pelado, Buddy? Você é homofóbico, Dave? Eu quero garantir que o cérebro, nesse caso o meu cérebro, fique o mais seco possível durante a cirurgia. Com o mínimo de edema. E gostaria ainda de poder jogar golfe depois que terminar. É claro que também é possível que tenha me readmitido, porque quero uma oncologista com quem eles acham que você tem uma dívida e quer irritar eles. Olha, doutora Pleys, eu sou como qualquer outro paciente. Com direito a opinar sobre o meu tratamento. Mas diferente de qualquer outro paciente, eu passei a minha vida adulta inteira mexendo no cérebro das pessoas. Então se acha que eu vou ficar sentado observando, está enganada. Assumiremos daqui. Quem são vocês? Imigração, divisão 6. Divisão 6? Eu nunca ouvi falar. É? Vamos conversar com o nosso amigo. Vocês ponham o pé na estrada. Continuem nos protegendo desses alienígenas perigosos. Isto se chama neuralizador. É um presente de alguns amigos de fora da cidade. Esse olho vermelho aqui vai isolar os impulsos eletrônicos de seu cérebro e mais especificamente os da memória. O que pode acontecer na reuniãozinha dos Sirius é que lá tem uns caras que são duros de engolir. Mas eu não esqueço se tiver que dar o troco neles, não. Olá, Terry. Que bom ter vindo. Isto estava na minha bagagem no aeroporto. Para Tegslo, é a letra do seu pai? Para ser aberto só no caso de minha morte. Se me ama, não confie em ninguém. Como disse alguém, não há nada mais nostálgico do que pensar em coisas que já tivemos e que não existem mais. Isso é que eu chamo de tração nas quatro rodas. Hitch, é o nosso carro. E não tem ninguém dirigindo. No meu tempo havia um ditado antigo. O que vale a intenção. Eu realmente agradeço muito. Bom, no ano que vem vamos fazer tudo direitinho. Depois do que aconteceu hoje, eu resolvi esquecer os aniversários por uma década ou duas. Cidades Libertas da Horda seriam muito mais divertidas sem discursos. Eu não estou vendo água nenhuma. Vamos ver se tem coisto aqui. Vamos ouvir o ruído quando bater no fundo. Eu estou com muita sede. Meu corpo está queimado. Eu não estou aguentando mais. Não entende. Eu não posso fazer nada. Meus olhos me enganam? Seria minha querida Hipólita aqui para receber o seu senhor e mestre em seu retorno triunfal do... Você sabe onde eu estava? Senhor, por favor, não faça isso. Desculpe, se houvesse um jeito menos espetacular de salvar sua vida, eu deveria descobrir. Senhor Burns, durante a queda eu achei que não iria conseguir. Achei que nunca iria poder dizer algo que sempre quis dizer. A verdade, senhor, é que eu sou apaixonado pelo... Sou um da sua... Ah, é um gatinho legal. Mike, meu irmão mais velho, há quanto tempo eu te vejo. Toca aqui. Croce? Jura? Está bem, Croce. Eu tenho que chegar na corrente leste australiana. C-L-A. Tori! 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 Ah, Tori. Desculpe. Enganei vocês. O quê? Eu podia ter acabado com vocês, mas não quis. Ah, Rafa, amigão, chega aí. Onde andava? Não vem que não tem. Eu quero saber como é que é seguro Zé se alucra. Me diz como é possível com você assinando cheque pra cada ZQT. Joana Banana que te telefona. Quem é que está ajudando eles? Tuco, com todo respeito, acho que tem algumas coisas que o tornam desqualificado para ser líder. Presta atenção, por favor. Todo mundo sabe que o Ben queria que o Otis ficasse no lugar dele. Lá vamos nós. O destino fez a sua escolha. Não me perturbe. Vamos pressioná-los com o ataque. Morra honradamente. Suas vidas serão punidas. Quer uma dica? Fique longe da minha lança. Não me perturbe. Não me perturbe. Não me perturbe. Obrigado.